Pelo segundo ano seguido, os brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a Semana Brasil, campanha para incentivar o comércio e movimentar a economia. Os lojistas estão otimistas para a Semana Brasil, que tem apoio do governo federal. É o caso desse empresário do segmento de moda, com 127 lojas espalhadas por 11 estados. A gente acredita que vai ser uma semana de retomada e vai marcar esse momento no varejo inteiro. O evento será de 3 a 13 de setembro e terá promoções e descontos em produtos e mercadorias nos estabelecimentos comerciais em todo o país. Nós estamos congregando muitas entidades, associações de classe, clube de diretores de logística, empresas associadas ao IDV, as associações, para participarmos juntos desse evento, que tem como objetivo promover uma nova confiança aos brasileiros, aos consumidores de modo geral, para que possamos fazer a retomada das nossas atividades. Em 2019, mais de 14 mil empresários participaram da Semana Brasil e houve um aumento de 11,3% nas vendas no comércio. A expectativa para essa segunda edição é superar esse número. Para isso, o governo aposta na adesão do pequeno e médio empresários. Essa será a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio. A gente optou também como um acordo com eles, para que a Semana do Brasil tivesse uma duração de 10 dias, cumprindo todo o protocolo de segurança por conta do Covid.